Fala turma! Como é que vocês estão? Beleza? Hoje um vídeo um pouco diferente Tô aqui em Goiânia E tô indo lá pro Serra Dourada Passar o som e amanhã tem Boteco do Gustavo Lima E aí rapaziada? Chegamos aqui Vou mostrar tudo pra vocês O maior evento do mundo Boteco do Gustavo Lima, foda demais Já escureceu por aqui Agarrado aqui, gravando as regências Já já vou mostrar pra vocês como é que tá o palco Galera, tá tranquilo e peso aí Tô alinhando aqui Olha ele! Nosso produtor Danilo Paxi Bora, bebê! Bora! Olha o Bottons, esse aqui Responsável pelo PA, o som que vocês ouvem É esse cara aqui O microfone também Galera, pra quem me pergunta sobre o setup Olha ele aí, ó Pra quem não sabe, eu uso o Gret Uso o The One nas caixas Aqui tem um padzinho eletrônico E os pratos de sempre, seus Fechou? As caixas, pra quem tem dúvida Essa aqui é de 12 polegadas 14 polegadas por 8 Bem gravona E uma de 10 Vou tocar um pouquinho nela aqui Pra você Fique mais Com o principal Essa aqui é bem grave Essa aqui Só perfeito Fechou? Quem tem dúvida Esse aí é o nosso setup Atualmente Tudo pronto Estamos passando o som aqui Batéria montada No play já Agora Fazer aquele check-se Confere aí Confere aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal